Eu já não tenho mais razão de viver Quem estou amando, nosso amor não pode ser Eu fico pensando e meditando a minha vida Eu não quero viver se eu perder minha querida Vou seguir meu caminho cheio de espinhos e amarguras Meu corpo só vai descansar quando reposar na sepultura Quando ficar sabendo que estou no último instante da vida Quero abraçar teu corpo e ganhar o beijo da despedida Depois que os meus olhos fecharem o corpo gelar Tudo está terminado Ficará uma frase completa Morreu o poeta mais apaixonado Meu bem, eu sei que depois que eu morrer Tu vais me esquecer Nem sequer vai lembrar meu nome Mas quando teu corpo estiver preso em outros braços Ouça este gemido Sou eu Mesmo depois de morto Estou gemendo de dor Porque meu amor Está nos braços de outro Oh, 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 oh Ela partiu dizendo que voltaria Marcou o dia até a hora exata Ansiosamente esperei este momento O sofrimento hoje é o que me maltrata Passei a noite esperando meu amor Quando parou um carro em minha porta Saí correndo para ver ela chegando Voltei chorando com a esperança morta Era o amigo que veio me avisar Não precisa esperar, ela não vai mais me querer Ontem à noite eu a vi com outro homem Defamando o seu nome, diz que não querem viver Entrei pro quarto e a porta eu tranquei Muito triste eu fiquei sem saber o que fazia Sinceramente juro que não esperava A mulher que tanto amava fazer esta covardia Eu resolvi tomar uma decisão Consultei meu coração O que eu devo fazer O que ele disse eu acho que me convém Não gostar de mais ninguém Para nunca mais sofrer Era um amigo que veio me avisar Não precisa esperar, ela não vai mais me querer Ontem à noite eu a vi com outro homem Defamando o seu nome, diz que não querem viver Entrei pro quarto e a porta eu tranquei Muito triste eu fiquei sem saber o que fazia Sinceramente juro que não esperava A mulher que tanto amava fazer esta covardia Eu resolvi tomar uma decisão Consultei meu coração O que eu devo fazer O que ele disse eu acho que me convém Não gostar de mais ninguém Para nunca mais sofrer Estou ouvindo barulho O barulho da chuva E lentamente está caindo lá fora E representa murmurar o nome De uma pessoa que hoje foi embora Eu vou passar a noite inteira Eu vou passar a noite inteira ouvindo O barulho da chuva que cai Neste abandono passo a noite acordado E sei que ela do pensamento não sai Chuva, está caindo lentamente Meu amor está ausente Não me canso de chorar Chuva, por que não para agora? Pois se ela foi embora Por que você também não vai? Chuva, por que não para agora? Chuva, caindo lentamente Chuva, caindo lentamente Meu amor está ausente Meu amor está ausente Não me canso de chorar Chuva, por que não para agora? Pois se ela foi embora? Chuva, caindo lentamente Porque você também não vai? Não me canso de chorar Porque você também não vai? Não vai? Música Já não suporto mais olhar para o seu rosto Seus lindos olhos muito me fazem sofrer É o retrato da pessoa que eu amava Infelizmente não posso amar você Você pertence a família deste alguém O meu passado realmente é muito triste Você agora representa em minha frente Uma pessoa que no mundo não existe É bem melhor afastar-me de você E nunca mais olhar para os olhos seus Para não ter recordações de uma pessoa Que foi embora morar pertinho de Deus Já não suporto mais olhar para o seu rosto Estes seus olhos muito me fazem sofrer É o retrato da pessoa que eu amava Infelizmente não posso amar você Você pertence a família deste alguém O meu passado realmente é muito triste Você agora representa em minha frente Uma pessoa que no mundo não existe É bem melhor afastar-me de você E nunca mais olhar para os olhos seus Para não ter recordações de uma pessoa Que foi embora morar pertinho de Deus Para não ter recordações de uma pessoa Que foi embora morar pertinho de Deus E nunca mais olhar para os olhos seus Eu tenho medo, sinto medo, muito medo Eu tenho medo de ficar sozinho Eu tenho medo, sinto medo, muito medo Eu tenho medo de perder o seu carinho Eu tenho medo, sinto medo, muito medo Eu tenho medo de ficar sozinho Eu tenho medo, sinto medo, muito medo Eu tenho medo de perder os seus carinhos, eu não consigo viver longe de você Seu corpo gela com a falta do seu calor, eu sei que morro de tristeza e paixão Se eu perder para sempre o seu amor Eu tenho medo, sinto medo, muito medo, eu tenho medo de ficar sozinho Eu tenho medo, sinto medo, muito medo, eu tenho medo de perder os seus carinhos Eu tenho medo, sinto medo, muito medo, eu tenho medo de ficar sozinho Eu tenho medo, sinto medo, muito medo, eu tenho medo de perder os seus carinhos Se eu perder os seus carinhos vou sofrer, mesmo sofrendo por você sinto feliz Se eu morrer amanhã morrerei contente, porque morri por alguém que tanto quis Eu tenho medo, sinto medo, muito medo, eu tenho medo de ficar sozinho Eu tenho medo, sinto medo, muito medo, eu tenho medo de perder os seus carinhos Eu tenho medo, sinto medo, sinto medo, eu tenho medo de perder os seus carinhos Eu tenho medo de perder os teus carinhos Eu tenho medo de perder os teus carinhos Já faz muito tempo que deixei meu lar Deixei minha esposa com filho nos braços Enfeitiçado por outra mulher Abandonei tudo pra seguir seus passos Nunca mais voltei nem mandei notícias Vivendo meu mundo de louca ilusão Sem pensar que um dia cedo ou mais tarde O meu coração cruel e covarde Pagasse tão caro Minha ingratidão Hoje que a outra me deixou por outro Já não tenho mais coragem de voltar Neste submundo onde estou caído Já não tenho forças para levantar Eu que era tudo em meu santo lar Quando esta mulher da alma perdida Me enfeitiçou com o seu sorriso Transformando em cinzas o meu paraíso Jogando minha alma no inferno da vida De homem honrado e pai exemplar Veja o estado que me encontro agora Sou um peregrino sem nenhum valor E todos me empurram da porta pra fora Eu não sei o rumo para onde vou Estou caminhando sem destino algum Não sei se estou indo, estou voltando Se estou saindo, estou chegando Pois ninguém me espera em lugar nenhum Estou amando loucamente Uma pessoa que também gosta de mim Porém existe muita gente Em nosso amor querendo dar fim Porém existe muita gente Em nosso amor querendo dar fim E hoje em diante nem sei como vou viver Sei que não vou ter Sei que não vou ter um momento de alegria Encontrei a mulher dos sonhos meus Mas não dá certo por problemas de família Estou amando loucamente Uma pessoa que também gosta de mim Porém existe muita gente Em nosso amor querendo dar fim Porém existe muita gente Em nosso amor querendo dar fim É muito triste o que vai acontecer Vamos sofrer Vamos sofrer Vamos sofrer Mas temos que separar Meu coração dentro do peito vai morrer E você eternamente E você eternamente vai chorar Estou amando loucamente Uma pessoa que vai acontecer Uma pessoa que também gosta de mim Porém existe muita gente Em nosso amor querendo dar fim Porém existe muita gente Em nosso amor querendo dar fim Porém existe muita gente Em nosso amor querendo dar fim Porém existe muita gente Em nosso amor querendo dar fim Este meu quarto é um recanto de tristeza Neste quarto não existe alegria Na cama larga tenho que dormir sozinho E no versinho E no versinho não vejo a minha filha Por que será que a minha vida é sofrer Será porque o meu destino é tão ruim Perdi pra sempre a mulher que eu queria E a minha filha mora bem longe de mim Até pensei em dar fim Até pensei em dar um fim em minha vida E é tão suficida num desisteiro sem fim Porém há tempo vi que era covardia Pois minha filha muito precisa de mim Este meu quarto é um recanto de tristeza Neste quarto não existe alegria Na cama larga tenho que dormir sozinho E no versinho eu não vejo a minha filha Por que será que a minha vida é sofrer Será porque o meu destino é tão ruim Perdi pra sempre a mulher que eu queria E a minha filha mora tão longe de mim Até pensei em dar um fim em minha vida E é tão suficida num desisteiro sem fim Porém há tempo vi que era covardia Pois minha filha muito precisa de mim E quer ficar de mim A minha cama é um galho de mangueira Onde faço a noite inteira Na mais triste solidão Enquanto eu durmo Neste galho de mangueira Quem foi minha companheira Dorme com outro em meu colchão Enquanto eu durmo Neste galho de mangueira Quem foi minha companheira Dorme com outro em meu colchão Infelizmente eu não tenho onde dormir Eu nunca vi uma vida triste assim Durmo num galho da mangueira Orvaliada Para não ver a enxurrada Passar em cima de mim Durmo num galho da mangueira Orvaliada Para não ver a enxurrada Passar em cima de mim Passar em cima de mim Durmo num galho da mangueira Infelizmente eu não tenho onde dormir Para não ver a enxurrada Para não ver a enxurrada Passar em cima de mim Não me pergunto Não me pergunto Muitas horas, deixe o dia amanhecer Pra que voltar pra casa, se ela não vai me querer Infelizmente eu sei, que o nosso amor chegou ao fim Eu sei que aquela mulher, não pode viver para mim A nossa casa não está vazia, naquela casa está morando alguém Está morando no meu rival, com a pessoa que eu quero bem Ele bem sabe que eu gosto dela Eu não consigo gostar de outro alguém Vivo com outra, pensando nela E ela com ele, pensa em mim também A nossa casa não está vazia Naquela casa está morando alguém Está morando no meu rival, com a pessoa que eu quero bem Ele bem sabe que eu gosto dela Eu não consigo gostar de outro alguém Vivo com outra, pensando nela E ela com ele, pensa em mim também Eu não consigo gostar de outro alguém Eu não me importo que me chame de boêmio Somente Deus sabe a dor que estou sofrendo É madrugada e eu ainda estou na rua Vida noturna eu agora estou vivendo Neste momento, junto com os meus amigos Eu vou dizer a razão da minha dor Estou sofrendo, estou chorando, estou morrendo E a razão foi perder o meu amor Vida noturna eu estou vivendo agora Já não consigo mais dormir nenhum segundo Depois que ela me deixou e fui embora Vida noturna Cheia de glórias e fracassos Eu tenho sempre uma mulher em minha mente Mesmo sabendo que ela vive em outros braços Vida noturna Eu estou vivendo agora Eu estou vivendo agora Eu estou vivendo agora Já não consigo mais dormir nenhum segundo Depois que ela me deixou e fui embora Vida noturna Cheia de glórias e fracassos Eu tenho sempre uma mulher em minha mente Mesmo sabendo que ela vive em outros braços Eu tenho sempre um lo Te amo Eu tenho sempre umisede Eu tenho sempre um Você é a mulher que eu sonhei Você é a mulher que eu queria Você é a mulher que eu pensei Que fosse me fazer feliz um dia Mas tudo o que pensei saiu errado Nunca mais vou lhe chamar de querida Eu sempre pensei que fosse um anjo Mas afinal és o inferno de minha vida Se você por mim sempre foi amada Agora vai ser desprezada Por que não compreender Se eu sou amado por você Pra que me fazer sofrer Vai sofrer você Se você por mim sempre foi amada Agora vai ser desprezada Agora vai ser desprezada Por que não compreender Se eu sou amado por você Pra que me fazer sofrer Vai sofrer você Por que não compreender Se eu sou amado por você Solidão Solidão está comigo Toda hora e todo instante Solidão Solidão mora comigo Quem eu amo está distante Solidão Solidão me acompanha Dia e noite, noite, noite e dia Solidão Hoje comigo mora Quem eu amo foi embora Minha vida está vazia Não sei que mal eu fiz pra merecer sofrer assim Não sei porque no mundo Ninguém não gosta de mim Não sei porque não posso encontrar a felicidade Minha vida é chorar E se ela não voltar Sei que morro de saudade Solidão 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 me acompanha Dia e noite, noite e noite, noite e dia Solidão 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 Hoje comigo mora Quem eu amo foi embora Quem eu amo foi embora Minha vida está vazia Não sei que mal eu fiz pra merecer sofrer assim Não sei porque no mundo ninguém não gosta de mim Não sei porque não posso encontrar a felicidade Minha vida é chorar E se ela não voltar Sei que morro de saudade Como é triste a solidão Como é triste a solidão Entenda acima Ninguém faz como é porque avisible E acho que vamos ter que pior Seja oringue